Mais um de processo de habilitação, mais uma vez falando de veículo de espécie passageiro. É classificado como veículo da espécie passageiro. A bicicleta é um veículo de passageiro. A carroça é um veículo de carga. Bom que vocês vão ficar craques nisso aí. O caminhão é um veículo de carga. A caminhonete é carga mais passageiro. Qual é o de passageiro? Letra A, bicicleta.